1.17, a atualização que vai mudar bastante coisa e vai trazer grandes novidades para o Minecraft. Todo mundo sabe que a 1.17 é de longe a maior atualização que o Minecraft já recebeu, ou melhor, a 1.17 e a 1.18, já que foi dividida em duas partes. Inclusive, se você quer compreender um pouco mais sobre isso, eu recomendo que você dê uma olhada no vídeo que eu falei sobre essa decisão que a Mojang tomou aqui no canal. Mas hoje a gente não vai falar sobre isso. Hoje a gente vai falar de 24 coisas que você não sabia no Minecraft 1.17, nessa atualização das cavernas e das montanhas. E eu realmente te desafio a, no final desse vídeo, você saber tudo. Realmente eu desafio mesmo. E vai comentando aqui embaixo quantas você sabia e quantas você não sabia, que eu fico curioso e sempre dou uma olhada nos comentários aqui, beleza? Antes de começar esse vídeo, um convite bem rápido. Deixa o like, eu sei que quem já é inscrito já deixou o like, então se você ainda não deixou, deixa o like e inscreva-se aqui também pra você ficar atualizado ou atualizada de todas as novidades que estão saindo aqui pro Minecraft 1.17. Beleza? Vamos lá então. Bom, todo mundo sabe que a 1.17 a gente vai ter esses novos itens aqui, também conhecidos como Plantaformas ou Drip Leaps em inglês. E quando você pisa em cima, olha só o que vai acontecer, ela vai ativar e vai te jogar no chão. A mesma coisa acontece quando você joga, vamos esperar ela voltar, algum item aqui em cima, vai ativar. Mas o que poucas pessoas sabem é que se você colocar um bloco de headstone aqui do lado, nada vai acontecer. Olha lá, posso jogar um item, posso vir aqui, pular em cima, que nada vai acontecer. Dessa forma, eu acho que a gente vai conseguir fazer algumas traps e algumas coisas bem interessantes com as Plantaformas. Você já deve ter visto que o bloco de cobre, ele oxida com o passar do tempo. Mas se você colocar aqui o favo de mel, você vai obter então o bloco de cobre encerado, que não oxida, mantém o estágio que ele tá, né? E com essa novidade, muitas pessoas descobriram que será possível, sim, fazer mensagens secretas que vão aparecer ao longo do tempo no Minecraft. Vamos tentar? Ou seja, uma parede normal, na verdade, pode conter uma palavra secreta. E isso pode ser utilizado, inclusive, em minigames e várias outras coisas. Bora esperar um pouquinho aqui e ver o que vai acontecer. Então, como vocês estão vendo, essa é a mensagem subliminar. Não desobedeçam aqui a nossa mensagem secreta na placa de cobre. Essa provavelmente você já deve saber, mas o terceiro item aí da nossa lista é o seguinte. Quando você utilizar a farinha de osso em cima do bloco de musgo, olha só o que vai acontecer. Ele vai espalhar caso aquele bloco que esteja do lado seja um dos blocos que ele pode substituir. Inclusive, como você tá vendo aqui, ele tá até substituindo o bloco pelo bloco de musgo, não só crescendo carpetes e outras vegetações aqui que a gente vai conseguir obter através desse método, né? Que é a azaleia. A gente vai conseguir o bloco de musgo, o tapete de musgo e também grama, se eu não me engano, né? A única coisa que fica estranha é que a grama aqui, a cor dela é muito diferente. Seria legal se fosse uma grama específica, mas tá bom, né? Essa é a única que eu acho que você sabia, hein? Deixa aqui nos comentários. Lembre de contar quais você sabia e quais você não sabia. Vamos lá. O quarto item da nossa lista é o seguinte. Muitas pessoas estão com dúvida de qual vai ser o tamanho real do Warden. Muita gente já falou que seria aí cerca de três blocos e tal, mas a Mojang já confirmou isso, que vão ser quatro blocos de altura ao todo e o mais interessante é o seguinte. Se você utilizar o método aqui de subir uma pilaça pra poder bater nele aqui do alto, o que seria bem mais fácil pra você conseguir matar ele, né? De acordo com a Mojang, eles estão preparando uma surpresinha aí que a gente ainda não sabe qual que é. E esse método aqui não vai ser tão simples assim de ser utilizado pra poder matar o Warden. Ninguém sabe se ele vai quebrar o bloco ou se ele vai dar um pulo e vai te bater aqui em cima. E a gente tá bem curioso pra saber, mas o fato é que o Warden vai ter quatro blocos de altura. Definitivamente, uma das grandes novidades dessa atualização é o sensor de Skulk, ou também conhecido como sensor de vibrações. E esse sensor tem uma funcionalidade interessante que ele vai emitir um sinal de redstone toda vez que ele detectar movimento de mobs, passos, itens caindo, esse tipo de coisa. Eu vou ficar paradinho aqui. Se o item cair aqui, ele vai detectar que algo mudou perto dele. Mas o que poucas pessoas sabem é o seguinte. Você já deve ter ouvido falar que se você colocar, por exemplo, um bloco de lã aqui na frente, ele não vai detectar nenhum barulho que venha aqui atrás desse bloco de lã. Se você andar aqui, vai ativar. Beleza. Mas se você andar aqui atrás, não. Maravilha. Mas uma novidade também é o seguinte. Se você tiver aqui, ó, blocos de lã no chão, você andar em cima desses blocos de lã, não vai enviar nenhum sinal pra ele ali. Só se você andar em cima de outros blocos convencionais, como vocês estão vendo. E uma outra coisa também é o seguinte. Se você jogar qualquer bloco aqui no chão, vai atualizar. Vai gerar carga ali, né? Agora, se você jogar um bloco de lã, não. E todas essas mecânicas que eu te falei podem ser utilizadas pra fazer várias traps ou qualquer outro sistema no Minecraft pra não ser algo muito barulhento. Inclusive, uma outra coisa que você não sabia nessa lista é o seguinte. Muita gente tava reclamando do barulho do sensor de escudo. Ah, mas é muito barulhento e tal. Minha casa vai ficar toda barulhenta. Mas o que poucas pessoas sabem é que aqui em opções, músicas e sons, na versão oficial do jogo, na versão final do jogo, você vai ter uma opção de retirar apenas os sons aqui dos sensores, tá? O que vai ser muuuuito bom. Porque, sério, esse barulho é realmente um incômodo. E voltando aqui ao nosso amigo Warden, que, bom, é representado por essas ardosas de quatro blocos de altura aqui. A Mojang já deixou bem claro que o Warden vai ter resistência a no back, ou seja, a empurrões. Não adianta você ter uma espada Super Tandera, Blaster Ultra 2000 com repulsão e tal e tudo mais, ou um arco, que quando você atacar, ele não vai ser impulsionado para trás. Ou seja, a briga com ele vai ficar muito mais difícil. Como vocês estão vendo aí nas imagens que a Mojang liberou no trailer, mostrando o Warden, dá pra ver aí que quando você bate, ele não é impulsionado para trás. As Escadas de Cobre Lapidado, Exposto e Cerado vai ser, em inglês, o maior nome de um bloco do Minecraft Java. Em inglês, né? Isso que eu tô falando é o seguinte, no Minecraft Bedrock, todo mundo sabe que a Terra Infertil tem o maior nome, né? No caso, essa terra aqui, porque é o único bloco no Bedrock e também do Minecraft em geral que eles resolveram colocar a explicação do bloco junto com o nome, que é muito bizarro, né? Mas esse bloco de escadas de cobre na 1.17 vai ser o bloco com o maior nome do Minecraft em inglês. E na versão Java em português também, né? Com 41 caracteres. Aí, fala sério, não é possível que essa eu não fiz um pontinho, né? Não é possível que essa você já sabia. Não, eu não aceito você saber disso, cara. Vamos pra próxima. A luneta, junto com o escudo e com o tridente, a partir da 1.17 vai ser o terceiro e são os únicos itens realmente 3D do jogo, tá? Por aquilo que pareça, né? Por mais que tenha um tanto de pacote de textura que modifica esses itens, né? Apenas a luneta, o escudo e o tridente são itens 100% 3D. Um novo item que vai chegar aqui na 1.17 é essa nova... É um novo tipo de neve, digamos assim, né? Que, inclusive, tem um efeito bem interessante novo, que é quando você estiver passando em cima dela, você e os mobs vão ter esse efeito aí de congelamento, que, inclusive, se você estiver jogando aqui no Survival, ó, você vai começar a tremer e vai dar esse efeito aqui embaixo com os coraçõezinhos, como se eles estivessem congelados. Mas o que nem todo mundo sabe é que se você estiver utilizando uma bota de couro ou até armadura de couro, você não vai ter esse efeito e você não vai cair pra dentro do bloco, ó. Se eu tirar aqui a bota de couro, só que vai acontecer, eu vou cair, vou começar a congelar, coloquei a bota, o efeito já passou e agora eu posso pular aqui, ó. E pronto, consigo sair de dentro, então, da neve fofa ou no Minecraft Bedrock Pó de Neve. Tá, essa eu até aceito você saber que é uma das mais simples, vai. Uma das novidades específicas pra Java nessa atualização, e eu vou deixar bem claro que isso tinha que chegar pro Bedrock também, porque a gente sofre muito com isso e provavelmente deve chegar no futuro, é esse novo comando aqui. Com ele, você vai conseguir definir e vai ser muito útil pra jogos multiplayer, qual é a porcentagem de jogadores que tem que dormir pra poder passar o dia. Eu posso colocar aqui um, ou seja, se tiver um jogador só dormindo, já vai passar o dia, já vai passar, no caso, a noite para o dia, né, que eu falei errado aí, vai passar a noite, não o dia, beleza? Então, esse comando é um comando muito útil que vai sair, infelizmente, só pra Java, mas o que a gente espera é que chegue pra Bedrock também, porque hoje a gente consegue fazer isso através de Adams ou através de blocos de comando. No Minecraft 1.17, dois itens vão sofrer alteração de textura junto com os minérios, com exceção do diamante, né, isso provavelmente você já sabia, que são o relógio e também a bússola. Aqui é a versão nova, e agora vocês estão vendo aí a versão antiga. Deixe aqui nos comentários quais texturas vocês preferiam, a antiga ou a nova. Mas antes de continuar esse vídeo, você quer participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, ter acesso aos realms do Dio, e ainda acesso antecipado a todas as texturas e Edom que estamos criando para Minecraft Bedrock aqui no canal? E é claro, participar maravilhosamente da nossa comunidade lá no Discord? Aqui embaixo do vídeo tem um botão chamado Vire Membro, aperto nele e tem algumas opções para vocês poderem ajudar o canal e ter acesso a essas coisas que eu falei. Quem puder dar uma força, vai ser muito bom, porque assim a gente vai conseguir desenvolver alguns projetos malucos que nós estamos pensando aqui, que a gente precisa de uma graninha para poder trazer mais pessoas, aumentar a qualidade do canal e fazer coisas muito interessantes que nós estamos criando, mas eu ainda não posso falar para vocês. Agora sim, bora lá para o vídeo. No 1.17 os nossos amiguinhos afogados que antes tinham uma chance pequena mas tinham de dropar ouro, agora não vão dropar ouro mais, eles vão ter a chance de dropar cobre. Vamos ver se a gente consegue obter um cobrezinho aqui deles, apesar que é uma chance bem rara, mas mesmo assim ela existe, né? E você pode fazer então uma farm de tridentes agora no Minecraft 1.17 que também vai te render pelo menos um pouquinho de cobre de vez em quando. Eu estou matando eles aqui e estou usando uma espada com o Looting 3, ou seja, pilhagem 3, né? E mesmo assim está bem difícil de conseguir aqui o cobre. É galera, batei vários afogados aqui e não consegui obter, eu não sei se está funcionando aqui nessa versão, nessa snapshot que eu estou jogando, mas na versão oficial aí, na versão final, vai sim dropar aqui uma barra de cobre quando você matar. Lógico que a chance de obter uma barra de cobre é bem pequena. A próxima coisa que você provavelmente não sabia é o seguinte, sabe esse bloco novo aqui de neve fofa? Pois é, quando o esqueleto ficar preso aqui ele vai começar a ficar com frio, vai começar a tremer e tomar dano, tá? Só que ele não vai morrer assim como os outros mobs, lembrando que se você quer que um mob não morra, é só você colocar uma botinha de couro nele que ele não vai nem cair, não vai sofrer dano nem nada, né? Mas continuando, ele vai começar a tomar dano ali e com o tempo ele vai se transformar em um X-Ray, vamos tirar ele aqui, vai se transformar em um esqueleto errante que é aquele da neve que não toma dano, né? Na neve fofa por ser um esqueleto da neve, mas toma dano do sol como a gente está vendo aqui agora, né? Nessa atualização nós vamos ter um novo minério que é o cobre, tá? E o mais interessante é que desde 2012 quando foi adicionado o ferro, nós não temos uma novidade, um novo minério. Isso é muito legal e eu duvido que você sabia disso. Você sabia que antigamente, né, nas primeiras versões aí do Minecraft Java, a Ardózia não se chamava Ardózia, ela não se chamava aqui Deep Slate, ela chamava Deep Slate, não D-E-E-P. O que estava gerando algumas piadas sem graças e tal e outras conotações que a Mojang não queria, então mudou o nome para Deep de profundo, né? Ao invés de Deep, D-E-P. No pronunciamento da 1.17, a Mojang falou que o sistema de arqueologia chegaria no Minecraft. Mas, depois de algum tempo, a Mojang adiou a arqueologia até para o lançamento do Minecraft 1.19, a gente ainda não tem grandes novidades em relação a isso ainda. Mas a curiosidade e o fato que você não sabia é que a Mojang tem um processo criativo bem interessante na hora de desenvolver as coisas, as funcionalidades. E para desenvolver a arqueologia, a Mojang resolveu fazer uma excursão com seus principais desenvolvedores até centros de escavações, ou seja, sítios arqueológicos para ver como as coisas funcionavam na prática. E o mais interessante é que não só visitaram centros arqueológicos, mas também quando eles foram fazer as minas abandonadas lá atrás que elas são bem antigas aqui no Minecraft, eles também visitaram minas abandonadas para poder se inspirar e criar essas belezinhas que a gente já conhece tanto. O Skulk Sensor em português, sensor de Skulk ou sensor de vibrações, tem esse nome porque vem da palavra Skulk com K em vez de S-C-U-L-K S-K-U-L-K que quer dizer fora da vista ou seja, escondido. Nessa atualização vamos receber quando ela estiver completa lá no final do ano quatro novos biomas e cinco novas cavernas. Vamos lá que eu vou ler os nomes aqui. A gente tem a Noise Caves, a Cheese Caves, a Spaghetti Caves e os Aquíferos e as Mesh Caves. São tipos de cavernas, tá? E dentro das cavernas a gente vai ter os biomas de cavernas, né? Que é Deep Dark, Reapstone Caves, Lush Caves que são as exuberantes que você tá vendo um pouquinho dela aqui atrás de mim e a gente vai receber ainda as montanhas que serão divididas em cinco subbiomas. Loft Peaks, Snow Cap Peaks, Snowy Slopes, Mountain Groves e Mountain Meadows. E, nossa, agora sim falei tudo aí. Então a gente vai receber ao todo quatro novos biomas de cavernas, cinco novos tipos de cavernas e cinco subbiomas de montanha. São bastantes novidades pra essa atualização com certeza. No vídeo de lançamento da Bojang em junho do ano passado, a gente viu alguns minérios que pareciam brilhantes, né? Mas não, a gente não vai ter minérios brilhantes. Pelo contrário, a gente vai ter um novo tipo de item aqui, um... se eu não me engano é tipo um fungo, né? Que vai spawnar nas cavernas, a gente até consegue ver ele aqui, que é o Likin Brilhante e não só vai spawnar nas cavernas, mas também vai spawnar debaixo d'água, inclusive dentro do próprio mar. Como vocês estão vendo agora aqui, eu não consegui encontrar isso no jogo, mas nas camadas negativas a gente vai ter a geração de Deep Slate, ou seja, Ardózia. E o mais interessante é que as Strongholds vão sim poder mudar os blocos das laterais, ao invés de utilizar pedras ou tijolos de pedra, elas vão se adaptar aos biomas que elas forem geradas. Isso vai ser uma coisa bem legal, vai criar uma variação dos tipos de Strongholds que você vai conseguir encontrar no seu jogo. Uma outra novidade e que provavelmente você não sabia é que o para-raio, quando ele receber um raio, ele vai passar um sinal de Redstone. Vamos ver aqui se a gente consegue replicar isso agora. Já que o jogo não quis ajudar, vamos sumonar aqui então um Lightning Bolt e como vocês viram ali, o pistão atualizou embaixo. Algo que provavelmente você não sabia é que agora nessa versão, quando você tiver aqui um Espeleotema com água em cima, vai cair água e você pode pegar aqui através do caldeirão e a mesma coisa com lava, vai cair lava aqui e você pode pegar com o caldeirão. Mas uma curiosidade é que a água, ela cai mais rápido e mais vezes do que a lava. Fala sério, não é possível que você sabia disso, cara, é muito minucioso. E por último, mas não menos importante, você sabia que em uma snapshot do Minecraft 1.17 você conseguia colocar água no Nether através de um novo item que é o Licking Brilhante? Olha só que coisa bizarra. você colocava o Licking Brilhante e já gerava água ali. Isso aqui seria bom se fosse uma funcionalidade. Seria bem útil para você poder viajar o Nether. Ia ser bem roubado, né? Porque a gente ia conseguir fazer muita obsidiana de um jeito bem fácil. Aí, ó. Então, ó. Água. E se eu quebrar aqui, galera, é água mesmo, não. Ó. Vai só esparramando aqui. É realmente água. Eu posso vir aqui e pegar fogo, ó. Vou vir aqui no Survival cair aqui, ó. Deixa pular na água. Então, realmente, era água. Não era só bug visual, não. E com essa, pessoal, essas foram as 24 coisas que você não sabia sobre o Minecraft 1.17. Eu quero saber quantas que eu ganhei aqui, quantas que eu te falei que você não sabia nos comentários. Não deixa de comentar aqui porque eu acho bem divertido. Eu fico lendo e também comento aí e a gente se interage, beleza? E lembrando, hein? Para você ter um Dioleta Mil é só com o vídeo do Diol. todo dia às 9 da manhã. Então, se inscreve aqui no canal e eu estou te esperando amanhã às 9. Se cuida, por favor, que as coisas estão bem sérias aí fora e eu quero te ver amanhã aqui de novo comigo às 9, beleza? Um grande abraço, um beijo e... Tchau! Agora vamos abrir o outro Java aqui para você comparar as texturas. Cadê? Cadê? Acabou de novo, né? Acabou de novo. Lançou uma atualização aí hoje, né? aí eu saio.